Triga, irido, óleo e verde Vem cantar ao desafio, mas estou batido Não dês um passo maldado, que o teu chaco traçado já traçou Estipa-te um falso, triga-irinha, dá-me agora a tua mão Triga-irinha, acerta ao passo, bateu no coração Lá, confa-te um falso, triga-irinha, dá-me agora a tua mão Triga-irinha, acerta ao passo, bateu no coração Atirou uma cantiga de amor gringo, coisa de um falso Uma cigana que amava, como eu gostava de ser amada Se ao trinado desta guitarra, desfez aquela amada que nos prendeu Que triste o falso, afinal, tu em fizeste o mal Eu e o padre sou, eu bato o falso, triga-irinha, dá-me agora a tua mão Triga-irinha, acerta ao passo, bateu no coração Lá, confa-te um falso, triga-irinha, dá-me agora a tua mão Triga-irinha, acerta ao passo, bateu no coração Atirou uma cantiga de amor que diga, coisa de um falso Se ao trinado desta guitarra, desfez aquela amada que nos prendeu Que triste o falso, afinal, tu em fizeste o mal, ganhei um falso Então agora a tua mão, triga-irinha, acerta ao passo, bateu no coração Lá, confa-te um falso, triga-irinha, dá-me agora a tua mão